Você está procurando conteúdo para melhorar as suas redações? Acabou de encontrar! Eu sou o professor André Comanche, de História, na parceria do professor Rafael Menezes, de Literatura e Redação. Vamos debater vários temas atualíssimos, polêmicos, interessantes, com muitas informações confiáveis, colhidas com maior atenção, com maior zelo, e resumidas aqui nessa série de vídeos que nós estamos fazendo. Vai fazer a NEM? Vai fazer concurso? Quer se atualizar? Quer se informar? Acompanhe nossa série de vídeos, não só esse, como vários outros. É só entrar aí no canal, assistir eles, de graça, um conteúdo bacana para vocês. Fiquem agora com o vídeo. Fala, galera! Belezal, Rafael Menezes falando, para mais uma discussão de tema da semana. E hoje eu estou aqui mais uma vez com o meu parceiro, meu parça, André Comanche. Salve, pessoas! O canal do Conta ao Traço, ele é desenhista, cartunista, tudo isto. Parceria. Mas enfim. Gente, o tema da semana é o seguinte. É com relação à liberação, ou então os desafios da liberação do porto de arma no Brasil. Por quê? Porque em agosto do ano passado, reacendeu essa discussão. E a gente precisa entender o porquê de a gente estar discutindo isso de novo. O brasileiro hoje, ele vive, ele pensa o tempo todo em segurança pública. Essa discussão sempre volta à tona. Até porque tem alguns políticos, né, André, que voltam a falar disso, que sempre estão ali falando disso. E eles falam que o povo quer ouvir, que a bandeira do banho é a bandeira do morto, que você tem que ter sua arma para você se defender, defesa pessoal. É, eu acho que no Brasil de hoje em dia, a segurança pública é o carro-chefe. Quem segurar o bastião da segurança pública vai se dar muito bem. Até por conta da Marielle agora, né, enfim. Casos mais recentes que não vai caber agora, mas que pensem nisso. Então quando você pensar em liberação de porta de armas, a gente tem que entender primeiramente o que é isso. Não é liberar o porte de arma para todo mundo aí. Eu quero comprar uma arma, eu vou lá e compro. Pronto, acabou. Na bodega de seu velho. É, aqui na esquina da sua casa, aqui perto da sua casa, tem uma mercearia. Zé Balinha. É, Zé Balinha ali, né. Comprou uma arma ali, Zé Balinha. Eu vou comprar uma 38, uma .40, uma M16. E é isso aí, eu estou armado. Se alguém me trancar no trânsito, eu só vou fazer isso aqui. Ah, meu bro, está vendo esse barra aqui? Cuidado, viu? CSGO. É. Olha, a gente vai viver uma coisa meio... Como é o nome daquele jogo do Calaguinho? Duke Nukem. Duke Nukem. Duke Nukem, não é Duke Nukem? É Duke Nukem. É Duke Nukem. Contra três, um fight guy, sei lá. Ou então, viver no Velho Oeste, vamos debater, vamos atrás de uma mulher. Será que é isso mesmo? Então, esse é o grande problema. Os extremistas, mas as pessoas que são favoráveis a isso, boa parte delas, as que eu conheço, a maioria das pessoas que não têm conhecimento acham que vai ser assim. Mas as coisas não funcionam assim, né? A gente tem que entender que existe todo um processo jurídico, social, psicológico, pra se colocar a arma na opção, né? Por trás dessa discussão, existe muita motivação emocional. É um assunto que pega muito, é muito polêmico. E quem gosta de discutir ele, ou quem dá opinião sobre ele, geralmente tá mais inflamado e irracional. Isso, sofreu. Então, o cara que defende a operação maior, o porte e a posse de arma, ele acha, a maioria pelo menos, alguns acham, que vai conseguir comprar uma arma facilmente e tal, tal, tal. Mas não é isso. Os projetos de lei que existem em curso no Brasil hoje em dia, não liberam geral, não facilitam a troco de nada, a compra de armas ou a venda de armas. Não é assim, mas eles querem realmente facilitar o acesso ao porte e à posse de arma. Pra que todo mundo, existe uma diferença entre porte e posse, né? Exatamente. É fundamental entender. No começo daí. Exatamente. Veja só, a diferença entre porte e posse. A posse de arma é você ter uma arma em casa. O posse de arma, ele é mais fácil de se obter no Brasil do que o porte. Só em nível de curiosidade, hoje você pode ter posse de arma, por exemplo, se você morar em zonas rurais. Isso, é verdade. Claro que você vai passar por um monte de testes pra saber se você pode utilizar uma arma, você já pode. É caro, mas você já pode. Então você pode ter essa arma. Essa arma fica em casa, certo? Agora, o porte de arma é a possibilidade, a faculdade que o indivíduo, depois de uma série de testes, consegue o cara poder andar armado na rua, em locais públicos, certo? Em alguns locais públicos. Não são todos os locais e também não é qualquer tipo de arma. Armas que só o exército poderá utilizar. Por uma questão lógica, né? E também existem as gun-free zones, que são os locais que não podem tirar arma de jeito nenhum. E que tem muito armamentista, pessoas que defendem, que acham que tem que ser também abolido isso. Por exemplo, no estádio de futebol, Corinthians e São Paulo, imagina gente armada dentro. Não pode, gente. O Estado tem que tolher a liberdade individual, nesses casos, pelo bem comum, não tem como. No shopping, né? No shopping, nos locais privados, assim, você não pode andar armado. Então, a posse é em casa, o porte é público, mas é restrito a certos tipos de sujeito à lei. Agora, qual é a grande reclamação? Eu vou aqui ler pra vocês, elencar. Elenque. 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 Eu vou colocar aqui pra vocês o que é necessário pra você obter a posse de arma, certo? Para possuir uma arma de fogo de uso permitido, né? Por exemplo, um revólver calibre .38, tal, tal, tal. Para defesa pessoal, o requerente deverá demonstrar à Polícia Federal que preencha os seguintes requisitos e apresentar os seguintes documentos. Idade mínima de 25 anos, cópias autenticadas de RG e CPF, comprovante de residência, importante. Elaborar a declaração por escrito, expondo os fatos e circunstâncias que justifiquem o pedido de aquisição de arma de fogo. Ou seja, você escreveu uma redação, uma redação, olha aí a redação. Tá explicado. Justificar, argumentar. Você não pode chegar e falar bem assim, olha, eu quero uma arma pra matar meu vizinho. Peça uma aula pra ele, pra você poder redigir, pra pegar uma arma. Comprovar idoneidade moral apresentando certidões negativas criminais fornecidas pela Justa Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. A pedido, os alunos me perguntam muito. Essa idoneidade você pega na delegacia. Existem dois tipos de certidão. Existe a certidão de antecedentes criminais, certo? Que muitos empregos usam, né? Todo mundo tá normal, você bora na delegacia virtual, imprime... Que você retira, é um documento vinculado à Secretaria da Segurança Pública do Estado. E existe a famosa folha corrida. Essa você só tira na Justiça. É na Justiça. É a sua ficha criminal, se é que ela existe. Se não existir, você tira a certidão negativa, dizendo que você não tem. Mas a certidão de antecedentes é na Secretaria da Segurança Pública. Perfeito. Mas enfim, você tá ensinando a galera a comprar arma, né? Comprovação de ocupação profissional lícita. Ou seja, você não pode ser camelô. Autônomo, né? Não pode. Você tem que ter uma comprovação profissional lícita. Carteira de trabalho, etc. Ou, se você for profissional liberal, advogado, alguma coisa... Com documento que prove isso. Aptidão psicológica, que deverá ser atestada por psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Então você vai passar por testes psicológicos executados, feitos, né? Por um psicólogo da Polícia Federal. Eu faço só uma pergunta pra você aí agora, nesse momento. A gente sabe que no Brasil a gente possui um histórico de corrupção. Enfim, você sabe, né? Daquele jeitinho brasileiro, como o Sérgio Buarque de Alonso fala, né? E esses psicólogos, André? Você acha que eles não podem ser corrompidos, não? Veja só. Isso assim, abrindo parênteses na coisa, né? Existem os níveis públicos municipais, estaduais e federais. Infelizmente, isso é uma realidade, não é uma opinião, é fato que nos serviços públicos municipais e estaduais, você tem uma propensão maior... De corrupção. A corrupção, de hipotismos, etc. E federal... No nível federal, é uma coisa mais difícil de ter. É muito difícil. Porém... É difícil, mas tem. Mas o que acontece? Por quê? O nível municipal é o pior. Por quê? Porque as cidades geralmente são menores. As pessoas se conhecem. Tem nepotismo cruzado. Eu me indico o filho de fulano, etc. Oligarquia, né? Exatamente. Tem a ação muito forte das oligarquias. No município e no estado. Mas, a nível federal, a administração se transforma em uma coisa mais impessoal. Então, é mais difícil. Prosseguindo. Capacidade técnica. Que deverá ser atestada por um instrutor de tiro, credenciado pela Polícia Federal. Então, você vai ter que ter um atestado de capacidade de tiro. Você tem que ter. E uma foto do 3x4 recente. Importante. Não pode ser aquela da sua carteira de identidade que você tinha 10 anos de idade, não. Então, você tem que entregar o requerimento de autorização. E tal, tal, tal. E aí, você vai pagar uma taxa de emissão de certificado. Bererê. 60 reais. E é isso. E aí, todo esse procedimento que você deu. Você está dando entrada no procedimento. Ele vai ser analisado por uma autoridade da Polícia Federal. Pode ser um delegado. Ele vai dizer lá no final. Vai bater um carimbo. aprovado ou desaprovado. O que é que os projetos de lei, hoje em curso, pela bancada da bala, qual é o objetivo deles? É que é diminuir o poder desses delegados. Da autoridade desses delegados. Por exemplo, se o sujeito cumprir todos esses requisitos... Já foi. Já foi. Tem que entregar a licença e acabou. Dá a posse, dá a porta. Essa licença, gente, é um documento. Estilou um, sei lá, uma CNH. É bem finidinho. Perfeito. Já vi. É como se fosse uma CNH. Exatamente. Você é um... CNH, para quem não sabe... Carteira Nacional de Habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. É desse tamanho aqui, assim. Eu já vi. Para saber que você está habilitado a portar uma arma ou ter a posse dela. O que os alunos podem me falar é o seguinte, sempre. Que aí eu já trago para a gente aqui agora. Nós somos instintivos. Certo. Nós vivemos desse jeito o tempo todo. Nós somos instintivos, o ser humano é instintivo. O ser humano precisa de... Ele é racional, é óbvio. Mas a gente age por instinto. É só você pensar. Como é que a gente gosta de uma pessoa? Como é que você vê uma pessoa na rua e se apaixona por ela? Isso é instinto, pô. Isso é do ser humano. Nós somos animais. Se você sente uma raiva daquela pessoa ali na hora. Você fala, se eu pudesse, eu matava. É. Né? Então, fala. Não, então. Veja só. Essa questão do... É o grande problema de se discutir a questão do desarmamento. Né? Como nós estamos falando. Por quê? As pessoas... É o seguinte, gente. A gente... Você pode analisar os dados que você tem disponíveis na internet. Nos órgãos públicos. Ah, nas instituições, nas ONGs que você tem acesso à internet. Você pode pesquisar e tudo tal. O que você vai chegar de conclusão é o seguinte. Que o índice de criminalidade não está necessariamente ligado ao fato das armas estarem proibidas ou liberadas. Isso. Não existe correlação direta estritamente verificável. Não é assim. Cara, crachá. Mais armas, mais violência. Menos armas, menos violência. Não existe uma correlação direta. Ah, se eu armar a população toda, a violência vai diminuir. Não necessariamente. Não quer dizer necessariamente que vai diminuir. E também, quando aconteceu a lei do desarmamento, a violência diminuiu no início, bem no início, e depois ela explodiu. Explodiu. E não necessariamente está ligado ao fato do desarmamento em si. Esse é o problema da discussão de armamento e desarmamento. Por quê? Como não existe uma certeza absoluta, não existe um dado empírico, verificável, perfeito, não é uma ciência perfeita. São estudos diferentes. São estudos diferentes. Então, você tem uma coisa à la carte. Isso. Então, aí anda e entra o viés de confirmação da opinião da pessoa. Existe uma coisa, uma arte mãe psicológica, que é o chamado viés da confirmação. Que a gente até vai falar na aula do fake news. O viés de confirmação é o seguinte. Você já tem uma opinião e você vai pegar os dados que você consegue e torcer aqueles dados para a sua opinião. Você não quer saber de outros dados. Se é verdade, se não é verdade. Exatamente. Pós-verdade. Então, fica uma coisa meio que de time. Eu acredito nisso e foda-se. Desculpa aí. E é uma coisa meio isso. Mas o que é importante a gente frisar sempre. Que não é por aí. A gente tem que analisar os dados friamente. Mas, realmente, as conclusões, elas não são muito nítidas. Não são muito... Eu estava vendo um dado no Twitter, um dia desse. Vou lhe mostrar aqui agora. Claro que não é um dado que vocês podem levar. Vocês levam a sério, óbvio. Eu vou ler uns dados aqui também. Mas tem um dado que eu achei bem interessante, que prova o que o André está falando aí agora. Que mostra o que o André está falando aí agora. Olha só. Nos Estados Unidos, olha lá. Armas de fogo terão, não tem. Nos Estados Unidos, tem 33.599 motos por arma de fogo em um ano. E a população tem... Na população tem 88,8% de pessoas que tem porta de arma. Exatamente. Quase 100% dos Estados Unidos tem arma. Quase 100% dos Estados Unidos tem arma. E no Japão, 6 mortos por arma de fogo em um ano. E 0,6% da população tem porta de arma. Então, 6 mortes no universo de 100 mil. Isso. E 33 mil mortos no universo de 100 mil. Sempre que a gente vai medir, gente, violência... Violência é 100 mil, é. É um índice é esse. Mortes por 100 mil habitantes. Então, nos Estados Unidos, quase 34 mil. Isso. E no Japão, 6. Aí você pega, nos Estados Unidos, 88% da população possui arma. E no Japão, 0,6%. Mas, ainda assim, isso não quer dizer que, ah, então é preciso restringir as armas. Pois é. Dado estatístico, é frio. Não é. É frio porque depende da população. Depende da cultura. É. Total. Depende de uma série de coisas, pô. São muitas variáveis pra você determinar esse tipo de estudo. Isso. Muitas. Por exemplo, a gente pode pegar... Eu trouxe alguns dados também aqui. Dados do Escritório das Nações Unidas e da ONG Gunpolis Australiana. E da revista Economist. Veja só. Foi feito um levantamento. Na Áustria, um país democrático, 0,5... 0,5 a cada 100 mil pessoas de assassinato. O índice de violência, né? 0,5. Dá mais ou menos 50 pessoas, né? Isso. E a legislação da Áustria é permissiva. Ou seja, você tem acesso à arma muito fácil. Certo. E você tem uma taxa baixíssima. Apesar de você ter muito acesso à arma. No Panamá, que também tem uma legislação muito permissiva, o índice é de 11%. 11%, né? 11 pessoas por cada 100 mil. 10 vezes mais. Mais 10 vezes mais. Entendeu? Então, os dois países democráticos com legislações permissivas... Iguais. Tem índices muito dispares, muito diferentes. Um lá embaixo, um lá em cima. Por quê? Vamos lá. É o Salvador, que também é uma democracia, frágil, mas é. Tem uma legislação restritiva. Ou seja, é difícil ter acesso à arma. É mais difícil. E lá tem 100 homicídios por 100 mil pessoas. É uma taxa alta, muito alta. E tem uma legislação que restringe o uso. O Japão, que tem uma legislação ultra restritiva, tem uma taxa de homicídios de 0,3 a cada 100 mil. Ou seja, muito abaixo. Isso quer dizer o quê? Que não dá pra concluir nada. Não dá pra concluir nada. Entendeu? Não tem como... Você não tem como... Não existe uma solução perfeita pra isso. Por quê, gente? Vamos pensar assim. Porque é muito pré-cultural. Isso é cultural, né? Falando de cultural, por exemplo, o que eu quero falar agora é mais amplo. A ideia, a ideia que permeia os órgãos internacionais, as organizações internacionais que pensam cidadania, violência, etc e tal, a tendência mundial é desarmar. Isso não é a minha opinião. Isso é... Ou os consensos mundiais apontam para o desarmamento. Isso não é a minha opinião. Veja só, apesar de eu concordar, mas não vem ao caso. Por quê? Qual é a lógica também da estrutura da sociedade civilizada? Nós vivíamos, anteriormente, a vigência do Estado, das leis, do Império das Leis, nós vivíamos o Império da Barbária. Então, todo mundo era armado e cada um defendia o seu, o seu interesse. O mais forte prevalecia. Pronto. A sociedade evoluiu para chegar no Estado civilizatório, formaram-se as cidades, os Estados, a lei, e aí você restringe o poder de violência, o poder de polícia das pessoas, você restringe a liberdade individual, você não vai poder mais ter arma. E você entrega todo o poder de polícia, todo o poder de verificar tudo, ao Estado. E ao Estado vai dirimir, vai, como é que eu posso dizer, vai ser o responsável pela segurança pública. Não é mais cada um fazendo o seu. Então, isso é um acordo, gente, isso é um contrato social, é um consenso, em que a evolução dos homens, da vida em sociedade, chegamos a esse consenso. Então, o desarmamento, isso foi uma espécie de desarmamento. Foi revolucionário para a gente atingir um patamar civilizatório mínimo, certo? Aí você vai dizer, ah, mas a civilização fracassou. São outros 500. Mas, assim, para a gente atingir... Então, a tendência, naturalmente, seria essa, e não armar. Mas, você também tem o argumento contrário, que é o argumento dos direitos naturais. O argumento dos direitos naturais, que são os direitos que foram escritos, teorizados por iluministas, como John Locke, e outros pensadores, que são muito abordados pela galera mais armamentista. São pensadores liberais, que ajudaram a fundar a filosofia e a cultura, como você falou, dos Estados Unidos. Que é a liberdade acima de tudo, a liberdade individual acima do Estado, do coletivo. Então, o meu direito de ter arma é muito superior ao direito do Estado de cortar essa minha liberdade, entendeu? Então, isso influenciou muito os Estados Unidos. E eles, mas por quê? Porque, historicamente, a população se armou na Guerra da Independência, para lutar contra os soldados ingleses. Então, eles carregam isso na raiz dele, esse fetiche por arma. Fora que... Nós não temos uma cultura assim. O Estado do Estado do Unidense é extremamente patriota. Exatamente. Ele quer defender, a qualquer custo, a nação dos Estados Unidos. Então, um dos fatores, um dos fatores que a gente vai falar sobre essa questão da criminalidade de armas, é o fator cultural, que é importante. Os Estados Unidos, a gente não pode ficar fazendo comparações sem ter uma correlação histórica, uma correlação, sabe, factual. Você não pode fazer comparação porque são países diferentes. Exatamente. São sociedades diferentes. Se você acha que os Estados Unidos estão prontos para ter arma, massa, o Brasil não está. O Brasil precisa, primeiramente, mudar completamente a sua sociedade, mudar o pensamento social. Vamos pensar, primeiramente, que nós somos extremamente violentos. Nós temos muita violência no nosso país. Por que a gente tem esse tipo de violência? Porque o brasileiro, ele é relapso, a segurança pública não funciona. É aí onde entram esses outros fatores. E aí onde entram os outros fatores, exatamente. Porque tem uma galera que fala que é a favor. Por quê? Porque você está andando na rua, você não pode andar na rua mais tarde porque é perigoso. Aí ele fala bem assim, ah, professor, mas o bandido, ele vai ter medo do cara que está armado. Por quê? Porque ele vai saber que o armamento está liberado. E qualquer pessoa na rua, ela pode ter uma arma e o bandido vai ficar com mais, vai ficar temeroso, não vou dizer que vai ficar com medo, vai ficar temeroso para que se tenha isso. Porém, lembre-se que... Isso tem até um nome. Lembre-se de quê? Para você ter uma arma, você precisa de todo um treinamento, como o André falou aqui. Você precisa de um teste psicológico. Porque tem alguns que falam bem assim, ah, professor, não é de qualquer jeito, liberou, liberou, beleza. Mas assim, o que acontece é o seguinte, muitos alunos vêm e falam bem assim, professor, mas aí o bandido vem, sabe que você está armado e vem na surdina. Óbvio. Qual é o bandido que não vem na surdina? Você acha que o bandido fala, ah, eu vou te assaltar. Não, mas... Isso é aquela característica. A arma de defesa pessoal, ela é, veja só, a lógica da rua, da violência na rua, é o ataque. A defesa é muito mais difícil. Isso, muito mais. Então quem ataca já está com uma vantagem muito superior à defesa. Tem gente que assalta até desarmado. Mas tem aí um argumento contrário, que é o seguinte. Um argumento contrário. Argumento do pensador armamentista, né, que quer abrandar a lei, né. Que é o seguinte, que existe a formação de uma rede. O que é a rede? A rede não é a parte do Marina Silva. A rede é o seguinte. É péssima essa. Não, é tipo o seguinte. Se todo mundo está armado, tá, na rua, ou se a maioria das pessoas estão armadas, se um cara vem e bota uma arma na minha cabeça e me assalta, um cara que está do outro lado da rua atravessa e atira na poxa do cara. Exatamente. Existe esse tipo de argumento. É, mas se você tiver só... Aí você é Deus e o bandido. E quem sacar é mais rápido. Só que o bandido já vai estar com a arma sacada. É isso que eu estou falando, pô. Então, às vezes é uma ilusão, mas enfim. Às vezes não, é uma ilusão, né. Eu vou ler aqui alguns dados, mais alguns dados, mais algumas estatísticas interessantes para o nosso debate aqui. Segundo o IPEA, né, que é um instituto de pesquisa respeitadíssimo no Brasil, do órgão federal, a difusão de armas de fogo e violência. A cada 1% a mais de armas de fogo nas cidades, a taxa de homicídio aumenta 2%. Só que a taxa de furtos diminui. Isso é. Então você tem homicídio aumentando, mas você diminui um pouco a taxa de furtos, de assaltos. Por quê? O bandido realmente pode ser que num primeiro momento ele tenha mais medo de assaltar. Só que a taxa de homicídios aumenta. Por quê? Eu vou ler mais pra frente aqui. Porque as pessoas ficam mais intolerantes, né. É. Aí entra naquele argumento inicial. Por que as armas significam mais crimes? Três motivos. A arma dentro de casa concorre como fator de risco da própria família. Aumentando o risco de feminicídios, incidência de feminicídios. Violência contra mulher. Que é violência contra mulher. Gente, os crimes, a maioria dos crimes cometidos com arma atualmente no Brasil são por motivos interpessoais. São, assim, crimes passionais. Pácio, paixão. Paixão. Que é você... A razão é anulada e você comete o crime. Na hora, assim, o cara se torna um assassino. Um animal. Um sociopata. Eles não eram criminosos e se transformam porque naquela hora subiu a cabeça. Enfim. Então você aumenta a incidência de feminicídios, violência contra mulher, suicídios, acidentes e crimes por motivações passionais. Tudo isso aumenta. Você diminui a taxa de furto, mas aumenta outros tipos de crimes. 35% das mortes violentas ocorrem por motivações interpessoais, como brigas de barra, dívidas, vizinhos, etc. Pessoas que andam armadas têm 56% de chance a mais de serem mortas por ladrões do que aqueles que não estão armados. Isso é um índice da... É uma pesquisa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que é uma das mais eficientes do Brasil. Diga-se de passagem. Acontece que no contexto da segurança urbana, no contexto urbano da cidade, a arma é um instrumento de ataque e não de defesa, em face do efeito surpresa. Sim. O cara bota a arma na sua cabeça e você vai... Peraí, minha arma tá aqui atrás. Você tem a minha arma aqui? O coldre. Tá. Aí o cara, não, eu tenho uma arma na minha bota. Daqui que você mete a mão na bota. Mas tudo bem. Só se você andar assim, olha. É. Então eu estou aqui com a arma debaixo do braço. Eu entendo a liberdade da pessoa ter a arma. Eu acho justificável. Toda luta e toda briga por direito, pra mim é justificável. Se a pessoa tem a convicção de que aquilo é um direito, uma garantia dela e que ela merece ter aquilo, o Estado não pode influir nisso, eu respeito isso. Eu acho assim, se a pessoa tiver convicção e tiver conhecimento do que está falando, sabe? E aí, vamos lá. Mais armas, vão existir mais extravios. Olha assim, aí também argumentos, né? Mais bandidos com armas, que significa mais bandidos com armas. E outra, tem um argumento muito interessante. A maior difusão de armas de fogo aumenta o perigo para os policiais. Com certeza. Que poderão ser alvejados em situações cotidianas. O cara vai intervir numa... O cara que tá batendo na mulher em casa, violência contra a mulher. A mulher liga pro disco, denúncia, a polícia vem. E o cara recebe a polícia na bala. Entendeu? Existe um consenso na literatura empírica internacional, que mais armas significa um percentual maior de violência letal, certo? Na sociedade. O que é que acontece? A própria polícia, ela vive alarmando isso. Não, arma não muda nada. A polícia é contra. Porque ela vai se prejudicar muito. Com certeza. O policial vai pensar quatro vezes... Antes de invadir o morro. Quando for salvar alguém. Quando for entrar numa... Entendeu? Mas tem... Essa questão de invadir o morro tem um argumento interessante também, dos armamentistas. Não, falando de invadir o morro, mas não é só o morro do Rio, não. O morro, né? Não é... Com lugares periféricos. O que a galera do armamentismo diz o seguinte, hoje em dia você consegue ter arma no Brasil, se passar por um rigoroso exame e tal, 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 é um processo difícil mesmo, e no final o delegado pode... Não, não vai ter. Não vai ter. Mas você pode passar, e aí na hora de comprar arma, uma Glock é nove mil reais. Isso. Ou seja, o pobre não pode, não tem acesso à arma. Aí existe uma chamada tráfico de armas. Exatamente. E aí por isso que, assim, eles falam também que essa questão do desarmamento é uma coisa que exclui a população mais pobre. É um argumento também. É um argumento muito interessante, porque quem vai continuar a ter arma vai ser a galera que tem grana, pô. Ou traficante. Isso. Exatamente. Ou traficante. O traficante, ele vai ter a sua arma, que já é ilegal, a maioria das armas que ele tem, ele vai começar a legalizar, porque ele vai ter dinheiro pra isso, e o cara não vai poder ser preso por porte ilegal de arma de fogo. Isso já é uma parada massa para os bandidos. Sim, sim, sim. Os bandidos, eles vão começar a pensar, a pensar em legalizar tudo que eles têm, pra eles, por exemplo, serem presos por menos coisas. Por exemplo, não é ser preso só por tráfico de droga, ao invés de ser preso por tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo, etc. Porque hoje eu não tenho noção agora de quantos anos são que uma pessoa fica se for o porte ilegal de arma, você sabe mais ou menos? Não, não vou saber exatamente. Enfim, mas você pode procurar o que você acha. Mas imagine um bandido traficante que tem um monte de coisa no currículo, né? E aí você tira um porte ilegal de arma de fogo, por exemplo. Ele vai ter dinheiro pra poder consultar, ele não vai poder ter um AK-47, mas ele pode ter um AM-16, pode ter um AM-41, pode ter um Aglock. Ele tá falando de metralhadoras, né? Ele tá pensando que todo mundo joga CS. Desculpa, é porque eu lembro da nossa época, né? Esses jogos eletrônicos, manhounds. Aquele submachine gun e tal, uma submetralhadora. E aí você tem que pensar o seguinte, quando você trafica alguma coisa, no caso das armas, você já sabe, a maioria das pessoas sabe, a população sabe, que o ladrão já tem armas melhores do que a da polícia. Sem precisar de porte. É, sem precisar de porte. Imagina com o porte que ele vai poder legalizar, ele vai poder comprar um monte de arma. Mas aí... Claro que no Brasil a gente tem toda uma burocracia, o cara se chega lá pra polícia federal e o cara olha, ah, é traficante. E é claro que ele vai ser, no mínimo, preso, né? Usando o argumento contrário, né? Fornecendo todas as informações. A pessoa que defende o armamento da população, vai dizer que, em virtude de todos esses fatores, eu quero ter uma arma. Nem que seja uma arma pequena, simples, etc e tal. Só pra me defender mesmo. Uma glock, ah, o cara tem um fuzil. Mas, certo, que ele tem um fuzil e eu tenho a minha glock, porque eu vou ter... O fuzil mata do mesmo jeito, né? Não, mas a glock mata do mesmo jeito. Mata do mesmo jeito. Mas aí ele vai ter a chance e ele vai ter a sua liberdade individual garantida. De acordo com seus princípios filosóficos. Argumento, viu? Quando o cara tá consciente daquela ação. Não é só, tem que liberar... Veja, tem a gente que defende a questão por uma convicção filosófica. Isso. Isso eu respeito, certo? Eu acho que a discussão, quando ela é elevada, acontece, você engrandece a discussão. Ao contrário dessa discussão de butiquim, né? Que é liberar e liberar. Mas eu acho que a gente já apresentou muitas informações interessantes. Lembrando-se sempre que o desarmamento foi em 2005. Isso. Começou no referendo, né? No referendo. Que a população votou não. O referendo é o seguinte. 63% votou não. Que queria que continuasse o porte, o acesso mais simples à arma. Mais fácil, né? Só que o referendo não tem cunho... Jurídico. Não, não é que... Não tem... O legislativo e o executivo não são obrigados a cumpri-lo. Era só pra perguntar a sua opinião. E aí, quer? Quero não. Quero não. Beleza. O fiofó de Hadassi é certo. Então é uma coisa... Agora, o plebiscito tem um caráter vinculativo ao poder público. Diante do resultado de um plebiscito, tem que executar o que foi decidido pela população. São coisas diferentes. O que se quer fazer agora é um plebiscito pra que se mude ou se revogue o Estatuto do Desarmamento. É isso que está em... Trâmite. Trâmite. Trâmite no legislativo, certo? Nas casas legislativas. Vamos agora... Concluir. Concluir? É bom, né? Vamos lá. Descobrimos o quê? Que a liberação ou a restrição de armas para a população não é o fator principal para o índice de criminalidade. Se a violência está alta ou se está baixa, ter armas ou não, não é o único fator responsável pela criminalidade. Isso aí já é uma certeza. Se você for pesquisar na internet, não vai influenciar muito. Você vai encontrar um monte de dados de países diferentes, países que pensam de maneiras diferentes na África, na Ásia, na América. Então, vamos discutir os fatores que podem influenciar. Isso. Quais são os fatores? Primeiro deles. Política de segurança pública. Melhorar a política de segurança pública. Esse é o primeiro fator. Política de segurança pública. Se você começar, força-tarefa... É porque o Brasil é muito complexo. Porque o próprio tráfico financia os deputados. Os deputados. Então, o dinheiro do tráfico vai para o Congresso. Por isso que é difícil você fazer políticas de segurança públicas efetivas. E ainda você vai contar com a corrupção da polícia, corrupção de setores estratégicos, que vão vazar as armas para os traficantes e para os bandidos. Isso. E vai ver o tráfico ilegal de armas. De onde vem o tráfico ilegal de armas? Da corrupção do setor público. Isso. Então, se você tivesse políticas mais efetivas de segurança pública... Olha, a primeira solução. É melhorar a política de segurança pública. Agora, tem que pensar o seguinte. Estratégicamente. Quem é que faz isso? A primeira pergunta é essa. Legislativo. É o poder legislativo. Lembre-se. O que é o poder legislativo, executivo e judiciário? O legislativo é aquela galerinha que fica no Congresso. Certo? Deputado, senador... Que apresenta um projeto de lei. Vereador e o deputado estadual. Que vão pensar nisso. Então, eles é quem tem que fazer isso para poder apresentar para o Executivo. Promulgar. Votar para o Executivo promulgar. Para virar a lei. Assinar. Então, lembre-se de que... Se vocês encontrarem... Obviamente, vocês vão pesquisar. Quem criou esse estado do desarmamento. Enfim. Para essa galera que criou melhorar isso. Melhorar a política de segurança pública. Eu acho que é... Acho não. É a melhor solução... É um fator primordial. Mas se pensar... É a primeira coisa que você tem que fazer. Melhorar a política de segurança pública. Agora, como? Aí você tem que pensar. Como é que você acha que melhoraria? Primeiro. É justamente focando no combate à corrupção dos setores estratégicos da segurança. Quais são? As secretarias de segurança pública. Os órgãos que estão relacionados à segurança pública. Existe muita corrupção. Isso que ele está falando é utópico. Problema sem utópico. Faça. Escreva. Não, é... É utópico. A gente está falando... Sim, exatamente. Mas tem que falar o que... Não, é sério. O que eu estou dizendo é porque os avanços falam bem assim. Professor, eu posso botar uma coisa que é muito difícil de acontecer? Pode. Mas é claro, com certeza. Óbvio que pode. Porque... Mas... É utópico em se falando de Brasil. Só que a gente falando de outros países que estão no chamado primeiro mundo... É feito. Já é feito. Está entendendo? Isso. Isso já é feito. É por isso que é controlado. Por isso que você tem uma Alemanha que tem o acesso às armas muito facilitado. 33 a cada 100 alemães possuem armas em casa. E um índice de violência baixíssimo. Porque os caras estão em outro patamar civilizatório. Isso. Certo? Então vamos lá. Perfeito. Outro fator que está vinculado a esse primeiro. Que é o seguinte. Na estrela das políticas de segurança pública é também mudanças na legislação penal. Na impunidade. Por quê? Porque 92% dos casos de homicídio, de mortes fatais... Ou de mortes fatais é foda. Existe morte mais ou menos, né? Porque ela morreu pela metade. Não, mas só perdeu um braço. Morreu a parte de cima. Só aqui. Pronto. Está andando o sol. 92% dos crimes de homicídio, dos homicídios, não são solucionados no Brasil. Não são elucidados, né? Não são elucidados. Ninguém sabe. Mandante, quem fez, etc. As pessoas morrem e não tem a resposta do poder público. Isso gera um clima de impunidade. Isso não é clichê. É clichê, mas é uma verdade. Mas gera porque as pessoas querem fazer justiça com os problemas o tempo todo, né? Exatamente. Todo mundo quer matar. E aí o que acontece? O setor do crime, os bandidos, eles se valem disso. Claro. Já existem estudos de segurança pública que mesmo... Não é questão nem se é a pena de morte ou pena de... Não é isso. É somente punir. Punir, você tem uma efetivação da punição. Não importa qual seja a pena. Não precisa necessariamente ser pena de morte, essas coisas... Coisas... Pisão perpétuo. Mas o fato de você não punir... Já gera criminalidade. Isso tudo a gente está falando sobre criminalidade, né? Vamos lá. Terceiro fator. Desigualdade social e econômica. Gente, isso não é... Não tem nada a ver com esquerda e direita. É questão de IDH. É fato. É fato. Índice de desenvolvimento humano. Se uma... Nas sociedades mais... Exatamente. Do primeiro mundo que possui uma... Digamos assim... Uma estabilidade social. Uma equidade maior, né? Exatamente. Uma equidade social maior. Os índices de violência são baixíssimos. Baixíssimos. Mesmo com muito acesso à arma. Isso. Então, entendeu? Então, uma coisa é diminuir acesso. O que é isso? Aumentar o IDH. Índice de desenvolvimento humano. Saúde, básica, educação. Todos os que a gente já sabe. Isso. Então, você conseguindo subverter esses índices precários do Brasil, você consegue diminuir a criminalidade. E se você pensar na questão da educação, né? Que geralmente é o que se pensa. Para você melhorar uma sociedade, você tem que começar pela educação, pela base, né? Sim. Você tem que pensar o seguinte. Quem é que melhora o... Como é que chama? A questão da resocialização de um preso, por exemplo? A educação. Quem é que melhora a ideia de a gente ter arma? A educação. Eu, vou falar muito do meu lado, eu tenho dois lados. Eu sou muito a favor de que as pessoas se defendam, mas eu também sou contra, porque eu sei que o Brasil ainda não está pronto para isso, culturalmente, educacionalmente. Enfim, então, tem que se pensar nisso. Educação, nesse caso aí. Claro que você tem que melhorar a política de segurança pública, etc. Mas a educação, eu acho que é mega primordial. A lei penal, exatamente. Para que o aluno, para que o cara que está lá na educação entenda, o aluno, eu digo aluno você, né? Que entenda que quando você crescer, você vai poder ter uma arma, por exemplo, e essa arma não vai servir para que mate todo mundo. E aí você vai mudar lá na base. Não adianta mudar a minha cabeça, mudar a cabeça dele, porque a gente já tem a cabeça formada. Claro que a gente aprende diariamente, mas você tem que ensinar lá na base. Por que você acha que a Alemanha, Suécia, Holanda, esses países não tem quase presídio, pô? A Suécia está fechando presídio, porque não tem preso. É, exatamente. Então pense nisso. Isso não é de hoje para amanhã. Revogar o estatuto hoje não quer dizer que a violência vai diminuir amanhã. Não quer dizer necessariamente. Não é um fator necessariamente único. Não é sine qua non. São várias coisas, são vários fatores que alteram os índices de criminalidade dos países. É isso que a gente está tentando dizer aqui. É isso aí que eu tinha para falar. Então, gente, é o seguinte. Quando você pegar esse tema, só para finalizar, lembre-se de que o tema fala os desafios da liberação. Então, tudo isso que a gente falou foram desafios. Claro que quando você pegar a sua redação, você não vai escrever sobre todos os desafios que a gente falou aqui, senão você vai fazer uma dissertação de mestrado. Você vai fazer e vai pegar os desafios que você acha mais pertinentes para você opinar. Porque às vezes, por exemplo, eu sinto mais facilidade de fazer uma redação como dar argumentos a favor e dar um argumento contra. Claro que você não pode ficar... Falar para cá, sim. Mas você dá um parágrafo do argumento... E fechando. Fecha a ideia a favor, no outro fecha a ideia contra e no final você se posiciona quando você for concluir. Por que, professor? Porque, olha só, eu estava discutindo... Mantendo a coerência e a coesão. Isso. Essa semana eu estava discutindo sobre isso. E o aluno falou, professor, mas eu acho que o Brasil vai ter uma guerra civil se... Por isso que eu falei a você. Sim, sim. Vai ter uma guerra civil por conta do armamento... Se for liberado o armamento. Eu falei, velho, não é assim, não. Mas... Se for, justifício. É. Se você quiser escrever, fale. Por que vai ter uma guerra civil? Porque o Brasil não tem educação. O povo não sabe usar arma. Nunca vai saber usar arma. Mas, ok, entendo. Mas as coisas não funcionam assim. Aí o outro falou assim, não, professor, mas vai ter uma guerra civil. Mas a gente vai melhorar. Vai conseguir se defender. Mas aí os estudos já falam que a arma não serve para se defender, serve para atacar. E aí? Aí o outro falou bem assim, mas a arma... É, 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 é. Para o resto, para o resto. É isso aí. Aí o outro falou bem assim, ah, professor, mas só que eu prefiro ter uma arma porque é arma. Eu vou chegar assim para o bandido e fazer assim, ser um vagabundo. Fala, mas essas pessoas nunca foram assaltadas, né? Eu já fui assaltado cinco vezes. Então. Mas, meu, meu, você está aqui de bobeira. Você não tem ação. O cara já chega, bora, bora, bora. Você não tem ação. Se eu tivesse uma arma, eu não ia fazer nada. Ele é capaz de roubar a sua arma. Ah, agora, se eu quiser dar uma de super-herói, vê um assalto, e aí, pá, pá. Aí já é outro, são outros caminhos. Então, veja a quantidade de coisas que a gente falou aqui. Na minha experiência pessoal, de assaltado cinco vezes, a arma nunca faria diferença. Nos casos, claro. Existem casos... Alguns casos específicos, sim. Por exemplo, a Marielle aqui agora. Se ela tivesse uma arma no carro e ia adiantar alguma coisa. Se ela foi executada... Não. Ela foi executada. Fator surpresa. Chegaram e pá, 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 pá. É o fator surpresa. Fator surpresa. Exatamente. Então, veja que são muitos pontos a serem discutidos. Mas é diferente de quem defende por uma questão de princípios filosóficos, etc e tal. Mas, enfim. Quando você for escrever sua redação, elenque várias coisas que você tem na redação, o que você vai escrever, até que ponto você vai, porque você só tem 30 linhas, evidentemente, até que ponto você vai, e aí você tenta encontrar uma solução. a gente deu aqui alguns exemplos, mas vocês podem encontrar outros exemplos. Não tem bronca nenhuma. Certo? Meu café acabou. Seu café acabou. Preciso fazer mais. Minha coca acabou e tá aqui, então eu quero o gelo. Vejo vocês na correção. Até lá. Valeu!